Trouxe sua bolinha, gente. Tem que arrumar um pneu pro Bidu. É o que dá conta. Ó, era uma vez uma bolinha de tênis. Durou três dias. Acho que nem isso. Aqui, ó. Olha o exibido. Tudo pra chamar atenção, né? Olha o exibido. Olha o exibido. Vários dias de chuva intenso hoje, ó. Esse é o céu lindão, ó. E aqui seguimos lá. Hoje é dia de manutenção. Ó, você dá uma pausa na hora. Deixar secar um pouco aquela lama. Que tá muita lama lá. Tá bem ruim pra trabalhar. Mas eu vou deixar secar um pouquinho da tarde e ele se retoma. Enquanto isso, ele vai roçar aqui o mato. Aqui ontem eu já tinha limpado as grifas. Eu vou colocar ali até depois fazer a queimada, né? E aqui a gente vai limpando, deixando tudo limpinho. E aí a manutenção diária, praticamente. Vou mostrar pra vocês como que estão lindas as minhas margaridas. Olha só o tamanho que elas estão. Quem lembra como eu plantei? Elas já fecharam tudo aqui, ó. Tanto isso. Bem lindas. Já aqui as lavandas não... Elas não curtiram muito aqui, não. Elas estão secando. Porque elas estão ali que se querem bem amareladas. Logo elas vão morrer. Ó, as lavandas já estão secando. Aqui, que eu percebi. Ele é reto aqui, né? Ele faz tipo uma vala. Aí acumula muita água. Ela gosta de um sol bem arenoso. Com bastante drenagem. Então aqui elas não gostaram não. Não se deram bem. E a minha ideia é tirá-las daqui. Ainda estou decidindo aonde colocá-las. Mas provavelmente eu devo colocá-las nessa parte que é de barranco. Onde tem uma drenagem melhor. Vou deixar elas aqui, não. Já às 11 horas elas estão de boas. Passar lá também, não. E mesma coisa aqui nessas hortensias daqui, ó. Elas não estão curtindo muito ali, não. Algumas pessoas observaram isso no vídeo quando eu fiz o plantio e comentaram que ali era muita água, né? Não que seja uma passagem de água, porque a água ela corre aqui por fora. Mas, enfim, elas não curtiram, não. Elas estão... Sem vida, sem cor. As flores, ó. Elas até estão saindo flor. Mas estão em uma tomalidade bem opaca. Elas não estão curtindo muito aqui, não. Tanto que até acabei nem mexendo mais. O mato já tomou conta. Mas a gente vai tirá-las daqui. Ó, já essas que estão aqui no deck, em rente ao deck, estão indo bem. Aqui elas só foram atacadas pela cortadeira, né? Por isso que elas não desenvolveram bem. Mas agora que elas já estão se recuperando, ó. Elas têm uma outra qualidade. Essa aqui, ela é toda roxa. E as da janela seguem lindas, esses geranos. Olha só. Os caixões que lindos. Aqui. Essas aqui também. Não lindas, não. Uma hora depois. Música 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 Conseguimos avançar até esse ponto A viga principal aqui de cima Já tem um bacon lá que veio fuçar E o supervisor E aí o supervisor E aí? Verificou? Está tudo certo? Então a gente já tinha feito Essa viga principal aqui Da parte de cima E aí faltava fazer a conexão Com as Vigas transversais Que a gente já fez também Está aí Essa aqui a madeira está empenada Vou ter que desempenar ela As outras ficaram boas E a gente teve que interromper o nosso serviço Só que dessa vez Você pode ver que o tempo está bom A gente interrompeu não por causa de chuva E sim porque De novo Falta luz Então está um saco Já virou rotina diária Todo dia agora falta luz É duas horas Três horas Às vezes até mais Quatro horas Cinco horas Sem luz Isso que a gente paga em dia Não é questão de cortes É simplesmente porque a Celeste Que é a concessionária de energia elétrica Aqui da nossa região Simplesmente não tem a menor capacidade Ou vergonha na cara De fornecer um serviço decente Então assim Minha recomendação Eu sei que o foco do vídeo não é esse O foco é construção Mas diversas pessoas Vêm nos procurar Para perguntar Como que a gente conseguiu Instalar a nossa energia elétrica Se a gente contratou Uma empresa de engenharia Ou se foi direto Na concessionária E olha a minha recomendação Para todo mundo Cara Se você ainda não tem Energia elétrica no seu sítio Aqui na Serra Catarinense Cara nem põe Nem põe Coloca energia solar Põe uma roda d'água Põe um Motor a vapor Sei lá Põe qualquer coisa Carvão Cara põe qualquer coisa Mas nem vai atrás da Celeste Porque você vai gastar dinheiro Vai gastar tempo Vai se estressar Vai perder a paciência E no fim Vai ter um serviço podre Então nem vai atrás da Celeste Hoje Acho que hoje A energia solar já está bem difundida Já não é mais tão caro Quanto era antes Funciona muito bem E se você colocar um banco de baterias Você pode até esquecer Que existe uma concessionária de energia Beleza Então vamos seguir para o vídeo Continuar o serviço Ver o que dá para fazer agora Sem energia elétrica Pouca coisa Até já dispensei meu ajudante Porque não tem muito o que ele fazer aqui Agora eu vou recolher ferramenta Vou limpar o chão Sei lá Inventar alguma coisa aqui Para fazer enquanto não tem energia elétrica Porque olha Se depender da Celeste Estamos mal na foto Beleza Então por enquanto é isso Amanhã tem mais Espero que tenha energia já de manhã cedo Porque amanhã a gente já vai pegar essas vigas aqui E preencher elas com concreto Beleza? Então até mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a visita que nós estamos recebendo Olha lá Ai meu Deus As duas ninhadas Duas ninhadas de baconzinhos Ai não Aqui está uma mãe Com os bebês E a outra está lá em cima Da vinda na estrada Olha que pequenininha ali Esses daqui não são os que nasceram aqui pertinho Esses aqui nasceram mais lá em cima Os que nasceram aqui bem pertinho São os que ainda estão lá na ponta da estrada A mãe não veio pra cá Nem sei se ela vem Mas nasceram tudo na mesma noite Tu não revira minhas plantas Só abusada Não é porque tu é mãe que eu vou deixar tu destruir minhas coisas Será que não tem nada pra dar pra ele Não é porque eu não vou deixar tu destruir minhas plantas Não é porque eu vou deixar tu destruir minhas plantas Não é porque eu vou deixar tu destruir minhas plantas Não é porque eu vou deixar tu destruir minhas plantas Não é porque eu vou deixar tu destruir minhas plantas E aí? Vamos nós pra mais um dia de trabalho Ontem, só recapitulando O que a gente fez? Caixarias Tá tudo aí Tudo bem alinhado Tudo bem apromado E o que a gente tem que fazer agora? Encher isso aí com concreto Ó, meu ajudante já tá lá Tá na bitoneira Prontinho pra começar Então vamos fazer um pouco agora de manhã E o resto eu vou fazer só à tarde Porque eu já vi que o cimento não vai dar Eu vou ter que ir lá na cidade comprar mais Mas vamos começar, né? Fazer pelo menos uma parte Porque tô bem atrasado Beleza? Então acompanha Eu vou ter que ir lá na cidade 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 E aí 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 Então por hoje Í É basicamente isso A gente já conseguiu Nous Avançamos bem Fizemos uma parte bem considerável das vigas E próximo serviço Então é Assentar os tijolos da da parede de fechamento Onde vai ficar embaixo Que vai ficar embaixo da viga principal na parte mais alta e aí depois, depois que essa parede estiver pronta aí sim é fazer a viga completar a viga e seguir com o projeto, beleza? Então por hoje o vídeo fica por aqui e no próximo tem mais beleza? Então um ótimo final de semana pra vocês, tudo de bom e nos acompanhem que em breve tem mais Tchau Tchau Tchau